Primeiramente, sobre a indicação número 49 de 2023, o qual estamos solicitando ao seu prefeito municipal, estudos que viabilizem a construção de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, no Jardim Nova Santa Gertrudes. Todo mundo conhece lá o Jardim Nova Santa Gertrudes 1 e 2, mais o bairro Santa Catarina, que é vizinho, né? E o bairro tem crescido bastante e já merece os olhares tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, para que seja construída uma Unidade Básica de Saúde naquela região, para que o pessoal não tenha que se deslocar até o centro da cidade. Muitas vezes a pessoa tem que vir a pé, sol quente, chuva e tudo mais. O pessoal lá merece uma UBS para poder ser atendido com dignidade. Falar sobre a indicação número 71 de 2023, de minha autoria, no qual estamos solicitando ao seu prefeito municipal, isso aqui é uma solicitação antiga minha, venho aqui nessa iniciação solicitar o prefeito municipal, sobre a possibilidade de implantação de creche municipal noturna em nosso município. Temos as creches que funcionam durante o dia, setor de manhã e à tarde, mas a minha proposta é que seja criada em Santo Gertrude uma creche noturna. Porque tem várias mães que recorreram a mim, solicitando isso aqui, não é de hoje. Porque tem várias mães que trabalham em Santa Casa, hospitais, sabendo que a Isoterm contrata muito mão de obra feminina e trabalha em sistema de turno. Também temos a Cerâmica, que trabalha em sistema de turno. E essas mães, muitas das mães, trabalham à noite e não tem com quem deixar suas crianças, seus filhos para poder trabalhar, ajudar no sustento da sua casa. Então que o prefeito possa olhar com carinho e que Santo Gertrude possa ser na região uma cidade pioneira, implantando uma creche noturna para abrigar as crianças, nossas trabalhadoras. Quero falar sobre o meu requerimento, número 22 de 2023, no qual estamos solicitando ao senhor prefeito municipal o envio para essa Câmara Municipal, projeto de lei para revogar e extinguir a taxa de iluminação pública, taxa de contribuição de iluminação pública, tal da CIP, que foi instituída através da Lei nº 32 de 2017, em 22 de dezembro de 2017, pela administração anterior. Então que o senhor prefeito possa estar olhando com carinho, possa estar atendendo a essa demanda desse vereador, que é um anseio da população. Não é muito que se paga de taxa de iluminação pública, na minha casa eu pago R$ 5,00, mas não é o valor, né? Eu acho que o trabalhador, o cidadão, paga tantos impostos e tudo que fizer para aliviar a carga tributária do cidadão, do trabalhador, será bem-vindo, né? Então que o prefeito possa olhar com carinho e possa extinguir essa taxa, porque a prefeitura está com recurso suficiente para que possa arcar com esse custo mensal aí para manter a iluminação pública em dia em ordem. Haja vista que há várias cidades da nossa região, do entorno, todas elas são mantidas pela prefeitura, não é cobrada a taxa de iluminação do cidadão, do morador. Solicito à nossa Secretaria da Câmara que envie um ofício e que seja constado em ata, ofício de parabéns, né? Foi designado o Guarda Municipal Ricardo Aparecido Picelli como Secretário Municipal de Segurança Pública. Portaria em mãos aqui do dia 1 de março. Então aqui o nosso amigo Ricardo Picelli, que é o novo Secretário da Segurança, que ele possa ter discernimento e que Deus possa abençoá-lo aí com ações para que possa proteger a nossa, através da Guarda Municipal, né? Proteger a nossa cidadão, nossa cidade aí, de possíveis vândalos e tudo mais, e roubos e mais. Que ele possa ter sucesso nessa nova empreitada dele à frente da pasta. Estive hoje no gabinete do deputado federal Miguel Lombardi, na cidade de Limeira, protocolando dois ofícios. Primeiro ofício, solicitando verbas para o município, no setor de saúde e infraestrutura. E falando da infraestrutura, ele me falou que tem uma solicitação do nosso amigo, o vereador presidente Marcelo, doutor Marcelo, que ele está empenhado e que vai cumprir com o prometido com o nosso presidente aí. E essa verba, a preocupação do presidente é destinada a essas obras, né? Que tem que ser feita, tem que ser investido na infraestrutura ali da região da Vinda Quatro para poder tentar sanar esse problema. Tá bom, doutor Marcelo? Outro ofício que eu protocolei lá com o deputado é solicitando verba para nossas entidades filantrópicas da cidade. Quais são? O Lar do Zé Linho, que vários anos tem recebido. A BSA, que é a Associação Beneficientes e Solidárias da Caça, que é a Guarda Mirim. E a APA, que é a Associação de Pais, Empresários e Amigos da Criança, José Maria Paralupe. Essas três entidades que eu citei nunca tinham recebido verba, seja estadual, seja federal, de um deputado. E já faz vários anos aí que essas três entidades têm recebido anualmente verba empenhada pelo nosso amigo, meu amigo, deputado federal Miguel Lombardi da vizinha cidade de Limeira. E para esse ano a gente está acrescentando mais duas entidades que também estão legalizadas, inclusive recebem um repasse pequeno pela prefeitura, que é a Associação Bálsamo de Geliade, que todo mundo conhece, e também o Instituto Muito Mais Vida. O deputado foi prontamente dizendo que vai ajudar essas entidades, e eu agradeço aqui em antemão, quero mandar um ofício para o Miguel Lombardi pelo carinho, pela acolhida em seu gabinete e por ter Santa Gertrudes como uma cidade do coração, haja vista que ele é um cidadão santa-gertrudense também. Gostaria que fosse enviado um ofício ao seu prefeito municipal, porque eu recebi e também pude observar vários pontos da cidade, no bairro, principalmente na região central, muitas fiações pelo chão. Segundo consta, passou um caminhão de porte alto e foi arrancando, foi arrancando a fiação, fiação de telefonia, de fibra ótica. Então, vários pontos, essa fiação a gente viu no chão, muita pessoa reclamando, se o prefeito municipal possa determinar o departamento competente, pessoa aí para retirar, guardar o que é lixo, jogar no lixo, que não pode essa fiação ficar estendida para o chão, de pendurada, podendo até causar um acidente, uma motociclista e tudo mais. Quero aqui solidarizar, quero parabenizar o amigo Cleito pela iniciativa e pelas palavras, que tudo o que a gente falar aqui não vai resolver de nada se não tiver ação, não é verdade? Se não tiver ação. Essa questão de limpeza, que o amigo bem colocou aqui, o colega Walsh, colocou da desastoreamento da Fazenda Harmonia e também da limpeza do Corro de São Joaquim. Curiosamente, semana passada, na última sessão de segunda-feira, eu entrei com essa indicação, pedindo para o prefeito tomar providência, junto ao governo do estado de São Paulo, porque vem dragas do governo do estado para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, para resolver esse problema da Vinda 4, não é uma única ação que vai resolver, são várias ações, precisa ter investimento em galeria, precisa ter a limpeza do Corro, as represas de reservação, tanto a Harmonia como o São Bento, para captar e segurar, para não soltar água para baixo e inundar o rio. Então, são várias ações para ser feita. Então, como eu falei para vocês, me solidarizo com a perda de vocês, com o sofrimento de vocês. É muito triste, a maioria são todos trabalhadores que trabalham, lutam para a maioria pagar aluguel, e em uma hora inunda tudo e perde-se tudo. Até estive falando hoje com, desculpe falar, o filho do Pantera, mais conhecido, esqueci seu nome, como é que é mesmo? Gabriel. Gabriel, entrou água na sua casa, tive a oportunidade de conversar hoje de manhã. Entrou o quê? Um meio metro de água? Pelo que ele me mostrou na altura do peito lá, entrou um metro e vinte, mais ou menos. É coisa muito triste. E não tem o que fazer, a gente fica de mão atada, você vê a água chegando rapidamente e não tem o que fazer, a gente fica inerte e vai vendo perder tudo. Então, volto a falar, tudo o que a gente falar aqui não vai resolver o problema de vocês, tem que ter ações, o prefeito, eu conversei com ele hoje, ele também disse que esteve lá, conversou com vocês, mas esperamos que dessa vez ações sejam concretas, haja vista que foi colocada aqui, que ano passado já aconteceu isso aí, e não viu nada de concreto. Então, que os prefeitos possam olhar com carinho esses moradores, principalmente da Avenida 4, os mais atingidos, também teve problema na Rua 1, de enchente lá, de entrar em casa em comércio, em algumas casas, na Baixada do Bom César também teve problema, mas o local mais afetado foi a Avenida 4, que é onde concentra mais volume maior de água. Então, eu quero solidariedade a todos vocês.